Bem meu querido Shonin, Marlon falando e vamos começar! E pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das maiores dúvidas que surgiram agora que o Boruto acabou se tornando um Otsutsuki perfeito, que é, qual será sua invocação definitiva? Afinal de contas, agora que possivelmente ele tem um poder divino, digamos assim, será que realmente é necessário que o Boruto tenha uma invocação? Porque é aquilo galera, desde que o anime e o mangá de Boruto começaram, embora vimos algumas invocações aqui e ali, ao que parece, elas já não são mais efetivas como eram em comparação à época do Naruto clássico e Naruto Shippuden. Porém nós temos sempre que lembrar que, as invocações além de serem uma marca registrada daqueles shinobis que alcançaram um nível superior, elas ainda tinham uma característica bem definitiva, que era deixar claro quem são os personagens principais, tendo poderes e até personalidades que combinam com esses personagens. É só lembrarmos de Naruto, Sasuke e Sakura, que eram como se fossem a continuação da geração de Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Mas voltando para o Boruto, será que agora que ele é tão poderoso, ele não vai mais precisar de uma invocação? E se sim, qual será essa invocação? Bem, é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Então fiquem até o final desse vídeo que ele está extremamente épico, e é claro, já deixa o seu like que é muito importante. E se você for novo aqui, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para as invocações! E bem pessoal, para começar, eu acredito que sim, o Boruto precisará e usará uma invocação no futuro. Pois embora o Boruto tenha se transformado em um ser quase divino, eu acredito que ter uma invocação será de grande ajuda para ele em algum momento. Pode não ser quando ele for lutar contra ninjas convencionais. Porém, nós temos que lembrar que agora que o universo de Boruto foi expandido para outros planetas e até mesmo outras galáxias, talvez as invocações do Boruto sirvam para enfrentar esse tipo de inimigo. Mas Marlon, se as invocações foram tão mal introduzidas até agora, eu duvido muito que futuramente elas sejam usadas. Ainda mais no caso do Boruto, que ele é muito poderoso. Não faz sentido o Boruto ser um ninja com poderes quase divinos, e ser auxiliado por invocações, sendo que praticamente ele terá o poder para destruir um país inteiro. É aí que você se engana, meu querido Genin. Uma prova do que eu estou falando é que no passado nós tivemos vários ninjas com poderes colossais, e que ainda assim precisavam e usavam invocações. Um dos casos mais emblemáticos é o próprio Pain, o Nagato. Ele precisou usar suas invocações para destruir Konoha inteira? Claramente que não. Mas ainda assim ele as invocava, pois era melhor ter uma distração do que sair enfrentando o inimigo cara a cara. E lembre-se, o Pain era considerado um deus, e ainda assim ele usou as invocações contra o Jiraiya, contra o Naruto, porque ele sabia que mesmo ele sendo mais poderoso que os seus inimigos, ainda assim era melhor ter uma carta na manga. Como ter uma invocação como distração, por exemplo. E digo mais pessoal, a invocação do Boruto não seria uma invocação qualquer. Sim, ele poderia invocar a serpente Garaga ou qualquer outra invocação comum de serpente, iguais as de seu mestre Sasuke. Ou ele poderia ter invocações como as de seu pai Naruto e seu sensei Konohamaru, como os sapos e macacos. Porém agora que o Boruto é um Otsutsuki, ele poderia ter qualquer invocação que ele quisesse. Temos que lembrar que o Jutsu de invocação tem a ver com a quantidade de Jutsu do invocador, em conjunto com a habilidade do mesmo. Agora imagine o Boruto que agora é um Otsutsuki perfeito. O que será que ele não pode fazer quando falamos no quesito de invocações? Só pra lembrarmos um pouco, sem querer o Boruto, só por ter o Jougan, que tem a capacidade de sentir as energias negativas e de abrir portais, ele foi capaz de abrir um portal para a criatura Noe da Sumire. E se lembrarmos bem, o Noe nem estava ligado com o Boruto. Ou seja, só por ter o Jougan, ele conseguiu praticamente invocar uma criatura que... ele nem tinha um contato vigente ou alguma ligação de chakra específica. Ele o invocou só porque o Noe tinha a mesma capacidade de identificar as energias negativas. O que eu quero dizer é que o Boruto, mesmo sem precisar de uma invocação para batalhar, ele ainda poderia ter uma invocação tão absurda que seria superior do que qualquer outra que já tenhamos visto. Danzo mesmo tinha uma invocação que era tão apelona e diferenciada, que tinha a capacidade de roubar os sonhos, isso mesmo. O Baku, a anti-elefante de Danzo, era tão poderosa que tinha poderes que iam além da imaginação dita por ter a capacidade de roubar os sonhos. E se a gente voltar a falar do Pain e o Nagato, ele era o maior invocador que já vimos até então. Todas as suas invocações eram de animais mortos, mas ainda assim poderosos. Ele os controlava usando os bastões de chakra que o Renegão o concebia. Por conta disso, o Pain conseguia invocar uma gama absurda de animais. Isso ele mesmo sendo muito poderoso e nem precisando deles para lutar. Mas mesmo assim, até mesmo o Pain e o Nagato preferiam usar invocações do que lutar sozinho. Mesmo sendo muito poderoso. Ou seja, pessoal, a questão é que sabemos tão pouco sobre o Jogun ou sobre o poder Otsutsuki, que existe a possibilidade que esse doujutsu e esse chakra tenham a capacidade de fazer uma invocação tão poderosa que vá além das que já conhecemos. E eu iria além! É dito que o Jogun foi criado pela união da habilidade do Jinchuriki de Kurama, no caso o Naruto, sem sentir energias negativas. Assim como uma união com o chakra do Siuga que vem de sua mãe Hinata e de seu Byakugan. Porém, o animador de Boruto deixou um mistério para nós até os dias de hoje. Segundo ele, o Jogun, além de todas essas ligações já mencionadas, ele também tem uma ligação com a dimensão dos Otsutsuki. Ou seja, como já é de se esperar, o Jogun é muito especial. Logo, ele tem uma capacidade absurda e que talvez possa invocar seres de até dimensões desconhecidas. Pois se pensarmos no Jube, o Dez Caldas, como um ser que foi criado pelos Otsutsuki para algum fim que ainda não conhecemos profundamente, além de aumentar seus poderes e suas vidas, imagina quantas feras e animais poderosos não existem na dimensão desses seres. Sério, galera, o Jube é uma besta que nós conhecemos por conta da sua finalidade, que é virar um fruto. Mas devem existir várias outras bestas, animais e seres invocáveis na dimensão do Otsutsuki que o Boruto atual poderá invocar por ser um Otsutsuki perfeito agora. Se o Jogun do Boruto, que já foi confirmado por ser sim um Olho Otsutsuki, já foi capaz de invocar o Noe, imagine quantas bestas e feras ele não poderá invocar do plano dos Otsutsuki agora que ele é um Otsutsuki perfeito. E tem o Karma de Momoshiki, que dá a ele todas as experiências de luta e vivência do Otsutsuki em questão. Se for verdade que exista de fato um planeta Otsutsuki e que nesse planeta exista seu próprio ecossistema como a Terra, é bem fácil de se imaginar que nesse local devem existir vários tipos de animais que podem ser invocados. E pra não deixar nenhuma dúvida de que sim, uma invocação é sim importante independente do nível de poder do usuário, independente do nível do poder do inimigo, é só lembrarmos que foi graças ao Gamakichi que o Naruto conseguiu descobrir que o Obito, que tinha se transformado no Jinchuriki do Jube, estava usando uma variante do Senjutsu. E por conta disso, Naruto soube como contra-atacar esse novo tipo de inimigo que, vejam só, também era visto como um deus ou um ser supremo no momento que apareceu. Tanto que até Hashirama Senju confirmou que o Obito, naquele estágio, era mais forte que ele. Ou seja, meu caro genin, se não fosse uma simples invocação, talvez o mundo jamais fosse salvo por Naruto ao fim da grande batalha ninja. E talvez todos estariam até hoje dentro do Tsutsukoyomi infinito, e por fim, acabariam se transformando em Zetsus brancos. Enfim, galera, o Boruto pode ter a invocação mais absurda que já vimos em todos os tempos. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E claro, se for possível, deixem o seu like que é muito importante. E se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? É isso aí, um grande abraço e fui! E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.